Fala aí noção Beleza, hoje é dia 30, 2 horas da tarde e agora sim o último jogo do ano, Flamengo e Vasco aqui na Arena Carioca 1 na Barra. O ingresso tava 20 reais inteira, 10 reais a meia, estacionamento de graça pra fechar o ano. Muita gente não vê porque tem gente viajando já, mas é basquete, é clássico. E com torcida única, proteção de segurança, nós vamos embora que eu vou deixar mostrar um pouquinho pra vocês. Nunca mostrei basquete porque é difícil, é meio complicado, só que eu mostrei no final do quarto quarto, mas a gente tá aqui, é rivalidade, enquadra, não tem essa, é pra cima deles, a gente tem que ganhar em qualquer lugar. Vá pra cima deles, meu amor, vá pra cima deles, meu amor, o mundo vai estar em nosso, vai poder para o meu coração. Dalê, 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 oh, dalê, 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 oh, dalê, 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 oh, dalê, 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 oh, delão do meu coração. É o final de fevereiro quarto, o programa é um candidão que ainda nem está aqui, ainda não existe, a gente está mandando ir lá, e está jogando porra nenhuma, nem aqui, nesse momento. O que é o final de fevereiro? Vai, Marcelinho, vai! É, caramba! No final fico no quarto, a gente estava ganhando praticamente o quarto todo, e agora no final tá 42 vezes, 40 vezes, e esse é só a viagem. E aí, tá achando sobre o jogo? Vai virar! Vai virar! Na bandeira, na mão, o maraca é nosso, vai poder estar a tentar, dale, dale, dale-o, dale, dale-o, dale, dale, dale-o, quebrou do meu coração. Uma vez fazemos, sempre fazemos, sabemos sempre o ex de ser, é meu maior prazer, é meu virar, seja na terra, seja no mar, vencer, 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 uma vez fazemos, a minha pela morrer. Goiá MERTIRIM! Valtrux? 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 Go obedience de emoção Com o sagrado do Gramado, sempre amado vai contar todo o calvão Eu, a Jesus deveria que os dois fortunos frequentarem Um amê lo famoso, ele preté nunca valeu Eu vou continuar meu amor que sempre vou te amar não importa se ele perde ao grande avogado Vembo, 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 o Flamengo eu sou, vembo, 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 vamos ser campeão do Flamengo, Vembo, 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 Minha maior paixão vamos Flamengo E essa nota vamos conquistar Vamos Flamengo Vai! Porra! E como nós fizemos Isso aqui não é mágico Isso aqui é Flamengo Oh! 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 Nós queremos respeito E comprometimento Isso aqui não é vasco Isso aqui é Flamengo Oh! 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 Nós queremos respeito e comprometimento, e isso aqui não é basta. Vamos, vamos embora! A gente está na frente, 5 pontos na frente, só faltam 30 segundos. São Januário, só tem fusão, o asco é sempre vício do meu melhor, São Januário, só tem fusão. A gente está na frente, 5 pontos na frente, só tem fusão. Vamos, 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 vamos! Oh, 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 oh! Vica, é rico! Oh, 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 oh! Vica, é rico! Oh, 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 oh. Vica, é rico! Oh, 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 oh Isso aqui não é Vasco, isso aqui é Flamengo. Nós queremos respeito e comprometimento. Isso aqui não é Vasco, isso aqui é Flamengo. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre é o bem de ser. É meu maior prazer ver nos brilhar, seja na terra, seja no mar, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Toma no cu Vasco, toma no cu Vasco. Toma no cu Vasco, toma no cu Vasco. Então gente, fim de jogo. Tô aqui no choque metropolitano, que é aqui do ladinho. Flamengo ganhou, é óbvio, como vocês viram no final do vídeo. De 89 a 81. Tipo assim, foi bem apertado mesmo. Eu não acho que esse time de basquete Flamengo montou. É bom, mas mesmo assim ganhou do Vasco. Quero formar de obrigação em qualquer esporte que a gente participe. Inclusive vai passar na televisão agora o jogo. É, eu tô aqui no t-back agora. Não faço propaganda porque o t-back não dá nada. Podia dar. Podia dar. Mas eu sei que vão ter mais três jogos do Flamengo na arena. Então galera, vem pra cá que o próximo. Espero que o Flamengo continue botando ingresso barato. Estacionamento de graça. O metropolitano é do ladinho. Os próximos jogos vão ser mais tarde. Então dá pra mim comer aqui antes. Aqui tem a loja Nação Rubro Negra. Que é bem boa também. É aquela que eu vi que faz a propaganda. Ela é foda. Esses delas são legais também. Tem muito produto bom. Pra quem pergunta onde achar material, lá tem. Então é isso. Se você gostou deixa o like. Se inscreve no canal. Vamos chegar a 35 mil. E agora sim é o último vídeo do ano. Então um ótimo 2018 pra todos nós. Que seja muito melhor que o 2017. Porque foi uma merda. Foi decepcionante. Mas então é isso. Um beijo e saudações de Brunegas. Amém.